Música A Rua Dúvida é, olha aí a caravana do 13 Vamos nós Música 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 Estamos aproximando Da igreja do Rosário A caravana Está gigantesca Olha os veículos aqui Música 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 Vem com treze, vem com treze Vem com treze, vem com treze É Israel passando pelo centro aqui de Barbália A caravana com treze aqui de Barbália